Abrei o mundo, a luz bendita e o amor Vida, Senhor, já se faz tarde Deis meu coração para apontar Paz é de morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E é onde a dor vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me a recher Fica, Senhor, já se faz tarde Deis meu coração para apontar Paz é de morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Paz é de morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde